Quando eu chego um incidante Pra ir pra rocha longa Ela pega e fica solta Solta, solta A minha amiga Pronto até com o dedinho na boca Solta, solta, solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Volta, solta, solta Volta, solta Volta, solta, solta Volta, solta Volta, solta Minha amiga Pronto até com o dedinho na boca Volta, chega O cara da minha amiga Fantástico Eu me revoando com seu tempo incidante Daí da rocha monta ela pede e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga floresce com o dedinho na boca Da, da, da... Eu te volto com seu tempo A minha amiga floresce com isso Minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Falei, 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 falei